Ele é os olhos do cego Do carente necessitado, ele é a saída Do frio do mendigo, é a cama aquecida É a força do homem na tentação Ele castiga e açoita, aquele que ama E se for preciso, coloca na cama Mas logo socorre o seu filho na dor Olhos de chamas de fogo estão te olhando Contemplam as lágrimas que estás chorando Ele abala o inferno em o nome do amor Ele cura a lepra, perdoa pecado Ele é a cura do desenganado Ele é a vida pra quem quer viver Até o mar lhe obedece, tempestade passa Troca o sorriso do rosto sem graça Se o homem está morto, ele faz renascer Portas se abrem, demônios se vão Quando clamamos ao Deus de Abraão E virá em um trono de glória julgar as nações Ele castiga e açoita, aquele que ama E se for preciso, coloca na cama Mas logo socorre o seu filho na dor Olhos de chamas de fogo estão te olhando Contemplam as lágrimas que estás chorando Ele abala o inferno em o nome do amor Ele cura a lepra, perdoa pecado Ele é a cura do desenganado Ele é a vida pra quem quer viver Até o mar lhe obedece, tempestade passa Troca o sorriso do rosto sem graça Se o homem está morto, ele faz renascer Portas se abrem, demônios se vão Quando clamamos ao Deus de Abraão E virá em um trono de glória julgar as nações Portas se abrem, demônios se vão Quando clamamos ao Deus de Abraão E virá em um trono de glória julgar as nações Você mudou a minha vida Você me fez feliz Você mudou meus pensamentos Tudo que eu sempre quis Você me mostrou a verdade E fez raiar a luz Não existe nada no mundo pra mim Igual você, Jesus Em cima da terra não há, não há No fundo do mar não há, não há Está ao meu lado esta luz Ninguém é maior que Jesus Em cima da terra não há, não há No fundo do mar não há, não há Está ao meu lado esta luz Ninguém é maior que Jesus Você mudou a minha vida Você me fez feliz Você mudou meus pensamentos Tudo que eu sempre quis Você mudou a minha vida Você mudou a minha vida Você mudou a minha vida E fez raiar a luz Não existe nada no mundo pra mim Igual você, Jesus Em cima da terra não há, não há, não há Em cima da terra não há, não há No fundo do mar não há, não há No fundo do mar não há, não há Está ao meu lado esta luz Ninguém é maior que Jesus Ninguém é maior que Jesus Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto